Amanhã Vem que passa no ar Beija Brinca e deixa passar E no ar De outro dia Meu olhar Surgia Nas montas de estrelas Perdidas no mar Pra chover De emoção provejar Maio se libertou Clareou muito mais Se encantou Pela cor milagre Pra dar na luz do amor Celo azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gentil pra ver Viajar No seu mar De raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo Lindo como ele só E gentil pra ver Viajar No seu mar De raio Do 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 Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa No ar, beija, brinca e deixa passar E no ar, de outro dia Meu olhar surgia Nas portas de estrelas perdidas No mar, pra chover De emoção provejar Raio se libertou E variou muito mais Se encantou pela cor milaz Prata na luz do amor Celo azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Oh, wow E em ver o sol E gente pra ver E eu quero ver E tem que ver E tem que ver E tem que ver Sabe o sol E tem que ver Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver ele viajar No celular de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver ele viajar No celular de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver ele viajar No celular de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver ele viajar No celular de raio Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol